Eu vou apresentar nesse vídeo duas plataformas para gerenciamento de escolas, colégios e universidades, que são de código aberto e podem ser baixadas e personalizadas à vontade. Fala, Techers! Recentemente eu recebi esta mensagem de um inscrito aqui do canal. E para ajudar ele e também vocês, eu quero falar hoje sobre duas plataformas de código aberto para gerenciamento de escolas. E não só escolas, você pode usar essas plataformas em colégios e também em universidades. A primeira que eu vou falar é o Fidina, que eu já mostrei aqui no canal há muito tempo atrás. Eu vou mostrar agora um overview de como está a plataforma atualmente e também como você encontra o código para download. E a segunda plataforma é a Unified Transform, que está fazendo a sua estreia aqui no canal. Ela foi construída em PHP e mais QL, utilizando o framework Laravel. Olha só que legal! E vai ter desafio nesse vídeo. A plataforma que receber mais comentários aqui embaixo vai ganhar um TechCast só dela, onde eu vou mostrar como instala e como configura. Mas para que isso aconteça, vocês precisam comentar qual a plataforma que vocês mais gostam e também curtir e compartilhar o vídeo, porque é assim que eu descubro se o assunto é realmente interessante para todos os Techers. Agora sim, vamos conhecer as duas plataformas para gerenciamento de escolas, colégios e universidades. Essa aqui é a página oficial do Fidina ou Fedena, pode chamar do jeito que você quiser. Que foi construído em Ruby e também é de código aberto. E você pode utilizar essa plataforma para gerenciar escolas, colégios, faculdades, universidades e até mesmo cursinhos ou qualquer outro tipo de instituição educacional. O legal do Fidina é que ele já está no mercado há um bom tempo, já está na versão 2.3. Tem uma versão comercial, onde você paga para usar o software, mas eles te liberam um monte de outros recursos, além da hospedagem e de alguns módulos extras. É legal que o Fidina tenha essa versão de código aberto, que já possui todas as funcionalidades e recursos que você necessita para fazer o gerenciamento ali das notas, dos alunos e até mesmo da instituição. Aqui no site oficial você vai encontrar a documentação oficial, além, é claro, do código fonte para download, que está disponível também no GitHub. E como eu falei, eles têm uma versão Pro Enterprise, que é paga, porque eles já te dão a hospedagem, já te dão também um monte de módulos extras que eles mesmos construíram, além, é claro, de um suporte 24 por 7. Ou seja, deu problema, você vai conseguir um suporte. Não tem que ir atrás da documentação, não tem que ir atrás do Google. E aqui no repositório oficial do GitHub do Fidina, você vai encontrar o código fonte para download, além de links para documentação e informações, tutoriais, manuais, de como realizar a instalação, tanto em localhost quanto em produção. E esse é o site oficial do Unify Transform. É aqui onde você vai encontrar a documentação e também o link para o GitHub, onde você vai encontrar o código fonte para download. Eu já vou mostrar o GitHub, mas antes é legal que você veja o site e note nesta frase aqui. Ele é 100% de código aberto e grátis para sempre. Isso aqui faz toda a diferença. Porque vocês viram que o Fidina, ele é open source, só que a versão dele de código aberto está lá, meio solta, faz alguns anos que ninguém atualiza. E tem a versão Pro que eles cobram. Aqui não. Eles já estão dizendo que vai ser free, vai ser de código aberto para sempre. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção quando vai usar uma ferramenta ou uma aplicação. E entre as funcionalidades, ele tem integração com meios de pagamento, caso você queira fazer alguma transação ali dentro na plataforma. Ele tem a parte de marcação ou de agenda. Ele tem a parte de biblioteca, de exames, de grade de ensino, além dos papéis ou as pessoas dentro da plataforma. Então você tem o administrador, tem o estudante, tem o professor, tem a bibliotecária. Você consegue ter todos esses papéis lá dentro. E fora isso, como eu falei, ele foi construído em Laravel e utiliza o Bootstrap como framework para deixar a aparência bonita, responsiva e tudo mais. Essa aqui é uma aparência do Unify Transform. Lógico que você pode alterar isso. É de código aberto, então se você quiser mexer, você mexe. Mas aqui já dá para ter uma ideia de como o Bootstrap está forte aqui no layout. E fora isso, tem aqui todos, o menu completo com todas as funcionalidades e recursos da plataforma. Agora é com vocês, Techers. Deixe nos comentários qual das duas plataformas vocês querem ver eu instalando e demonstrando como dar os primeiros passos. Uma é em Rub&Rails, outra é em PHP, no nosso querido framework Laravel. Mas quem vai definir o próximo conteúdo é você, Techer. Mais uma vez, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!